Fala meus amigos tudo bem? Sou o Waldir da Projetos Eletrônicos e eu vou falar para vocês nesse vídeo sobre a Prog ESP8266, ok? Deixa eu mostrar um pouquinho mais próximo, beleza? Bom, eu já mostrei em outros vídeos a descrição dela e nesse vídeo eu vou mostrar todas as facilidades que essa placa nos proporciona na hora de programar esse carinha aqui, o ESP826601, beleza? Eu vou mostrar como gravar o firmware nele, como alterar, como atualizar, como configurar o ESP na IDE do Arduino e como fazer um programa simples na própria IDE, acionando as GPIO 0, 1 e 2, ok? Quando eu falo 1, a 1 é o LED da placa, tá? Nós temos acesso somente na GPIO 0 e na 2, então eu vou mostrar como acender LED. E por último, nós vamos montar um servidor Wi-Fi utilizando somente essa placa para mostrar que ela pode funcionar de forma stand-alone, somente ela. Eu posso transformar essa placa num projeto já direto, não preciso de apoio de nada. Essa placa foi desenvolvida para poder programar o ESP que está aqui na placa da Valdunano, que a Valdunano, como eu já disse, ela não dispõe de recursos para gravação desse componente, para também facilitar. Então, se você tiver a PROG ESP e a Valdunano, aí você tem um sistema completo. Eu quero pôr um firmware AT aqui no ESP para funcionar com o Arduino Nano em conjunto na Valdunano. Essa é a plaquinha. Eu quero transformar essa plaquinha num produto stand-alone, uma placa stand-alone, um servidor Wi-Fi, um servidor web. Essa é a plaquinha, ok? E essa plaquinha vai te proporcionar a aprender as funções do ESP de forma bem simples e prática. Basta conectar um FTDI aqui e você já tem a placa totalmente funcional. Deixa eu pegar um FTDI aqui, que é um FTDI. Aí eu conecto aqui e tá aqui, ó. Totalmente funcional. Aqui eu tenho a chave de programação. botão de reset, todos os pinos disponíveis do ESP, um LED Power e aqui acesso às duas GPIO, GPIO 0 e GPIO 2 e ainda um GND para facilitar as conexões. aqui atrás da placa estão as descrições de todos os componentes que vão nela. Assim você praticamente não precisa de manual e nem nenhum tipo de suporte. Mas se precisar, aqui tá o endereço do nosso site que lá tá a descrição, o Pinout da placa e os manuais. Beleza? Então vamos lá para o vídeo. Já falei muito. Vamos lá para o vídeo ver todas as funções e as características dessa placa. Música Música Música